Salmos capítulo 14 Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linguagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes. Mas o Senhor é o seu refúgio. Oxalá de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó. Israel se alegrará.